Olha, eu vou pedir pra nossa produção colocar no telão todo esse povo, olha só, esse povo talentoso aqui, ó. Tata Werneck, Lili Allen, Fiuk, Jim Carrey, Bill Gates, Sabrina Sato, Will Smith, Tom Cruise. O que todas essas personalidades aqui, ó, tem em comum? Pois é, todas elas já foram diagnosticadas e falaram abertamente sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje é dia mundial do TDH. Eu converso agora com a neuropsicóloga Letícia Pissarra Barcelos. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao TV Revista. Ah, obrigada. Doutora, as características de uma pessoa com TDH mais marcantes, né? Aquele déficit de atenção, hiperatividade, a falta de inquietude, falta de sozinha. Mas tem algumas características que são menos conhecidas? Então, as características menos conhecidas são aquelas que ficam subentendidas que as pessoas não conseguem reconhecer assim tão claramente, né? Então, por exemplo, um aluno na escola, né? Ele não consegue parar quieto, né? Ele fica inquieto, não consegue se concentrar, não consegue ler um livro, né? Dificilmente um paciente de TDH vai conseguir ler um livro todo, completar a leitura. Então, falando nisso, né? É bom a gente falar sobre essa questão do acolhimento, inclusive nas escolas, né? A gente tá falando de crianças, mas também tem a questão familiar, tem a questão da afetividade na fase adulta. Como a gente pode acolher quem tem TDH? Aí os órgãos públicos também, né? Na escola. É importante a escola ter estratégias inclusivas para poder conseguir incluir aquele aluno, né? Que ele consiga ter motivação para conseguir ter o desenvolvimento satisfatório. O que seria importante, né? Respeitar aquele aluno com as particularidades e as peculiaridades dele, né? Por exemplo, às vezes ele não consegue ficar muito tempo quieto, sentadinho. Então, assim, ele pode dar uma circulada, né? Tentar deixar ele mais sentado na frente, longe de estímulos, de extratores, né? Então, assim, sempre tá motivando, supervisionando as atividades para ver se ele realmente tá resolvendo as atividades ou tá lá no mundo da lua distraído. É, ter todo um conjunto, né? De ações e de compreensão também para acolher. Porque ter relacionamento com a pessoa com TDH na fase adulta é difícil também, né, doutora? Exatamente. E muitos pacientes, né, chegam no meu consultório sem ter o diagnóstico e gostariam de ter esse diagnóstico, só que antigamente não existia essa avaliação neuropsicológica, os médicos não eram especialistas para dar esse diagnóstico. Então, a avaliação tá aumentando e não os casos estão aumentando, né? Sim, a avaliação, né, a avaliação tá aumentando. E aí uma pessoa diagnosticada normalmente na infância, mas é importante a gente fazer esse diagnóstico na fase adulta também, doutora? Acho assim, a qualquer momento é importante, né? Porque quando tem o seu diagnóstico, aquele indivíduo vai conseguir se entender um pouco melhor e fazer o tratamento mais adequado e a família respeitar a escola, o ambiente de trabalho, saber respeitar ele do jeito que ele realmente é. E que tipo de médico as pessoas devem procurar para ter esse diagnóstico, doutora? Então, é importante ir na infância, né, no neuropediatra ou na fase adulta, no neurologista ou psiquiatra, em conjunto com o neuropsicólogo. Falando em diagnóstico, gente, a Cleo Pires divulgou esse dia nas redes sociais que ela passou a vida inteira dela sendo tratada como se tivesse, por exemplo, depressão, tivesse, por exemplo, bipolaridade e no final das contas, com mais de 40 anos, ela tem TDAH. É difícil diagnosticar? Porque não tem um exame, né? Não, então, são diversas escalas, né, e uma anamnese muito bem estruturada que a gente vai, testes de personalidade, para a gente coletar todas essas informações e conseguir dar um diagnóstico mais preciso, além de testes de atenção especializados. Tá certo, então. E o que mais podemos fazer pelas pessoas que a gente encontra na vida que tem TDAH, no foro íntimo? Então, Verônica, é mais a questão do respeito, né? Entender as particularidades, né? Respeitar que ele, às vezes, vai ser um pouco mais explosivo, um pouco mais impulsivo, inquieto, né? Ansioso. Então, assim, saber respeitar que cada um, cada ser é diferente do outro e que você entender ele realmente com as suas... E sair tomando, não tem remédio não, viu, gente? Tem que tomar cuidado aí que esse monte de remédio que o pessoal está tomando. É, a questão da medicação, como você falou, é muito importante, que muitas pessoas conseguem ter um resultado satisfatório com as medicações, né? Como essas Ritalina, Fevance e tal. No entanto, é importante a gente ver os efeitos colaterais, porque nem todos os indivíduos vão conseguir ter os sintomas satisfatórios e, às vezes, tem efeitos colaterais muito drásticos que não compensam. É isso aí, gente. Recado dado aqui da doutora Letícia Pissarra, Barcelo, neuropsicóloga. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço.